Não adianta uma multidão de brasileiros subnutridos sem condições de servir ao seu país. Conclui um tão deputado que oferece que seja distribuído pílula de aborto para a sociedade brasileira em 1992, quando era deputado. Falou isso ou não? Trinta anos atrás. Falou isso ou não? Trinta anos atrás. Não importa, falou isso ou não? Não confunda pílula do dia seguinte. Falou isso ou não? Quem quiser traduzir a palavra controle para planejamento, fique à vontade. Eu falo em controle da natalidade. Nós vemos a China como está, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, com controle rígido de natalidade, com a pílula do aborto funcionando, com aborto até de mães com 8 meses de gravidez sendo submetidos ao aborto. E assim mesmo, a China cresce a taxa de 20 milhões de habitantes por ano. Nós temos que adotar urgentemente uma política de controle da natalidade em nosso país.